Alô, alô, Sérgio Augusto de Foz do Iguaçu, Paraná, Emerson, Brasa Music.com.br Com mais um banjinho vendido, beleza? Segue aí seu banjão bonitão, já tá aqui as palhetas, né? Várias palhetas diferenciadas pra você conforme a encomenda, lá cinco palhetinhas, né? E aqui também a sua capa de brinde, beleza? Essa capa almofadada aqui que serve para vários banjos, né? Banjo com o braço mais largo aí, beleza? Então, segue o som do seu banjão, é uma coisa legal. Macio de tocar, enfim. É o cacique de rão. Planta de todos os rão. Ganha dos passarinhos das manhã. Gostou do instrumento? É só você entrar no meu site, você que tá assistindo esse vídeo aí. Entra no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Compre o seu instrumento musical que tá chegando, Natalzão aí. Estamos em 2018, pode fazer a sua compra aí, hein? Beleza? E até 12 vezes no cartão. Valeu, valeu! Um abraço!